Agora deixa eu te perguntar, essa outra também é, assim, se quiser falar não fale. O que você achou sobre penhasco? O que que eu achei? É, porque, né, a Luísa falou que foi uma música que foi pra, que fez, né, pra você. Na verdade, no banheiro, fazer xixi. Coxinha? Não, não. Coxinha, sim. Não, não, não posso coxinha, não. Ele vai falar. Não? Não, 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 não sai nesse babado, não. E eu tô fazendo xixi nas calças. Então vai. Eu tô fazendo xixi no meu vestido. Vai lá, vai lá. Eu fui conversando com a Camila aqui, aquela que... O que que eu achei de penhasco? Por que não teve um trem que se vazou que você tava ouvindo? Não teve um trem que você tava ouvindo? Ah, não, isso aí não é verdade, não. Isso aí é mentira. Ah, tá. Tá. Esse negócio não é verdade porque eu não tenho, tipo, uma... A não ser que alguém que tenha, porque como tem... Eu tenho um preso e tenho um monte de gente e tudo mais, mas eu não tenho, tipo, uma conta. Por exemplo, toda vez que eu entro no Spotify, eu troco de celular direto. Porque eu não sei lá, toda vez que eu entro no Spotify, eu quero uma conta nova. Então nem tem como eu ter tido, assim, a não ser que essa conta tá na conta de alguém da empresa e alguém foi lá, né, mas a pessoa ia justamente nessa música. Não sei, mas eu... Não ouvi. Eu ouvi, mas não foi dessa forma. Então aquilo não é verdade, entendeu? Aham. Porque eu ouvi, mas não foi dessa forma. Eu ouvi porque no Instagram aparece a letra, assim, do lado e a parte que a pessoa fala que foi pra mim, que não sei o que e tal. Sim, 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 sim. Tá entendendo? Aham. Então ali eu ouvi. E ali eu ouvia várias vezes. Porque a Luísa é muito famosa, então aparece em todo lugar, tudo. Então você ouve uma hora ou outra, querendo ou não, é, você ouve. Eu peguei o assunto pela metade e tô entrando aqui. Nem sei o que aconteceu, mas também várias. A Luísa perguntou se aquele negócio que eu tinha ouvido no Spotify era eu e eu falei que não era, porque eu não tenho, tipo, uma conta oficial. Ou a que tem tá na conta de alguém lá da empresa e alguém ouviu. Mas tem como ver isso? Mas eu ouvi... Pois é. Eu acho que não, amiga. Acho que não tem como ver isso, não. Mas vazou, amiga. Isso era, tipo assim, vazou, tipo, o Whindersson nos ouvindo música, entendeu? Sim, mas eu acho que não tem como ver isso. Ah, entendi. Não, mas eu acho que tem, mas eu acho que é, tipo, se você seguir o oficial, que... É, eu também não sei. Ninguém sabe o seu perfil oficial no Spotify. Então, exatamente. Que você usa no seu celular. E, tipo assim, aí a pessoa fala assim, é ele, porque tem um negocinho azul do lado. Mas também tinha, assim, outras palavras, nome de gente normal, tipo, Érica Souza, não sei o quê. E tinha também um negocinho, Bruno, não sei o quê. E essas pessoas, tipo, não eram artistas. Então, não era... Acho que não dizia que era verificado. Acho que era alguma coisa. Mas não era eu. Você não sabe também. E aí eu falei que eu ouvi, mas não foi desse jeito. Eu ouvi porque apareci no Instagram, porque eu tava falando, a Luísa é muito famosa. Então, fez isso aí, saía em todo lugar. Então, como é que você não ouve desse jeito? Aí eu ouvi e tal. E o que você achou da música? Só achou, né? Só ouviu? Eu achei que eu não joguei ninguém de penhasco, não. Só isso. Não, cada qual acha para si, né? Eu sou uma pessoa, tá ligado? Sim. Eu não acho, assim, mais... Mas eu entendo o que é que ela quer dizer. Também entendo o que é que a galera fala também. Tá. De eu não ter falado. Sabe aquela parada de você... É... Que eu falei de você olhar e você... Ah, eu entendi o que o povo tá querendo dizer. Não tá querendo dizer que você tem a culpa de nada. Mas que se você tivesse feito alguma coisa... Só que eu também, então, a minha forma de explicar. Como eu tava dizendo. Meu modo era não ficar falando. Porque, por exemplo, eu tô com... Eu... Eu falo esse negócio da mulher grávida e eu já vi que a... Que a galera falava assim. Ah, e toda coisa ele fala que ela tava grávida, mas ela não tava grávida o relacionamento inteiro. Ok. Mas cada qual tem seu jeito. E tem gente que não gosta de ficar conversando ou vendo coisa de relacionamento antigo da pessoa que você tá ali agora. Tá ligado? Com certeza. Tem gente que não curte. Então, como é que você tá? Ah, eu tô aqui de love com a pessoa e tudo mais. Eu vou lá no Twitter. Galera, não sei o que, não sei o que. Falar tanto resultado. Porque eu tô vivendo aqui. Eu não tô vivendo lá. Eu não tô vivendo o que estão dizendo. Se a galera tá dizendo um monte de coisa... Não é se diz 20 vezes ou 100 mil vezes que vai dizer eu dizer. Que vai fazer eu dizer alguma coisa. É realmente se eu sinto a necessidade. Como eu tô vivendo com a pessoa, eu não sinto a necessidade de... E ir me explicar nada ou qualquer assunto. Às vezes eu não tava confortável. Às vezes eu também não tava confortável pra falar sobre. Mas quando um casal... Tipo assim, quando os casais da internet geralmente terminam, eles vêm postando foto junto. E com um textinho de tipo, ah, não deu certo, blá, blá, blá. Eu não tô lembrando, mas quando vocês terminaram, vocês postaram esse texto falando que não estão mais juntos, etc. E nesse texto, você não falou que foi... Tipo, não tem por que falar, né? Eu que terminei. Só falar, acabou. Não, ou seja, fui traído. Não tem como colocar isso. Não, mas isso não aconteceu. Não, não, não. Você foi traído. Não tô dizendo que você foi traído. Mas é que as pessoas acusavam a Luísa dela ter te traído. Então, como que... Entendeu? Tô falando no texto. É, mas não... Não tem isso. Não, não tinha, não tinha mais... Nossa, isso faz muito tempo já, né? Sim, nem lembro mais. Porque já tem dois anos, isso. Ela vai fazer dois anos, isso. Acho que é. O término. Já tá indo fazer dois anos, mas nem lembro mais o que que era próximo. Coxinha. Bora, coxinha? Não, mas não é nem a coxinha. Realmente não me lembro muito de detalhe por detalhe. Eu lembro que eu fiz umas três, umas quatro piadas. Que é onde a galera... Que é onde eu digo, é o meu direito do meu trabalho, né? É tipo, ela viveu uma parada comigo e fez uma música. E essa música tem milhões de acessos e tá lá. E eu fiz umas quatro piadinhas. Mas não foi umas quatro piadinhas dizendo... Ai, eu tô um chifra... Não, não fiz nada disso. Eu fiz umas piadinhas que eu achei engraçadas ali no momento. E só isso. E nada mais. A partir daí, nunca mais falei em nada. Uma piada que eu fazia no meu show era... Eu chegava e entrava no palco e falava... E o Vitão, hein? E aí, a galera ria muito. Mas eu falava assim, vocês gostam disso, né? E aí, não tinha piada com o Vitão. Não tinha piada com o Luísa. Não tinha piada com o Penhasco. Não tinha piada com nada. É só realmente pra poder chegar e falar assim... Vocês gostam do assunto do momento. Vocês gostam... E aí, falar sobre ser famoso, entendeu? E aí, eu falava sobre isso. Nada a ver. É só realmente porque a galera não imagina o que eu vou dizer. E aí, eu vou e digo... E é só isso mesmo. Não é nada. Nada, 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 nada. Sim. Só isso mesmo e... Agora, o comentário foi verdade? Que também vazou esse meu casal, né? Que é o comentário que... Ah, tinha comentado a foto. Esse é verdade? Você não sabe? Cara, como a galera leva as opiniões como se fosse um... Pra criar suas próprias teorias... Aham. Eu nunca falei sobre isso porque, na minha cabeça, existia aquele comentário. O comentário, sim. Mas eu também não sei dizer de certeza se sim. Se sim. Entendi. Então, eu não digo que não tinha nem que não tinha. Porque eu não sei dizer. Porque, na minha cabeça... Tinha. Tinha. Na minha cabeça. Aí, pode ser. Aí, quem estiver assistindo, pode dizer. Você tá endoidando, sua cabeça é doida, você tá maluco. Pode pensar. Mas, na minha cabeça, tinha. Sim, sim. E você e a Luísa se resolveram. Mas, também, ele disse tanto que não existia que, na minha cabeça, eu fico... Ah, mas será que não existia mesmo? Tá entendendo? Sim. Mas, é porque eu sou uma pessoa. Tenho umas confusões normais, igual a qualquer coisa. Qualquer pessoa. De todo jeito. E não quero hate em cima de ninguém. Sim, sim, sim. Nunca apoiei esse tipo de coisa. Quem me conhece sabe. Como é o... Mas, quem me conhece e acompanha há muito tempo sabe que eu não ando, tá ligado? Alguma polêmica que já teve aí, eu já me resolviu, qualquer coisa assim. Você e a Luísa, tipo assim, resolveram também. Mas, não tinha nada pra resolver, não. Não tinha nada. Mas, terminaram. Exatamente. Foi um relacionamento que acabou e é isso. Mas, com essa treta do tipo de falar, ah, ele não falou que foi ele que terminou. Aí, ela falou, ela apareceu falando, né? No Twitter e tudo mais. Vocês chegaram a se ligar e conversar? Mas, isso é uma parada. Pois é, exatamente, galera. É tipo, como se fosse uma parada de família real mesmo. Você explicar seu lado, entendeu? Pois é, mas eu não... Eu tenho uma parada que é o seguinte. Ninguém faz eu falar se eu não tô afim de falar. Você não tá confortável. É igual ficar me ligando no meu WhatsApp. Pode me ligar 10, 15 vezes. Você não vai conseguir fazer eu falar na hora que eu não quero. Não adianta. Não tem como. Porque é uma... É pra chegar pra tu e falar assim, e aí, Virgínia? E aquele negócio lá? E aí, agora tu tem que se pronunciar? Mas, aconteceu isso comigo, amigo. Por isso que eu falo na questão de uma alimentação. Eu não me senti confortável e eu não falei sobre. Ponto. Pronto. E outra coisa. Tem coisa que é pra ser vivida e não é pra ser. Falada. Falada. Pronto. E acabou a história. E aí, cada um com suas convicções. Cada um do seu jeito. Entendi. Cada um lida com a maneira. Lida com o jeito que... Exatamente. Cada um lida com o jeito que acha que na cabeça é o melhor, entendeu? Sim. Claro. Você pensa que na sua cabeça, não, tô fazendo o melhor. E dessa forma, é a forma melhor. Eu ainda acho que não falar é melhor do que ficar falando um monte de besteira. Todo tempo falando besteira. Imagina se eu ficasse assim, se fosse o contrário. Taca o pau em podcast, taca o pau em lugar e pá, 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 pá. Quando pensa que não, a pessoa fala, puta que pariu, para. Outra pessoa fala, para. Ou então os próprios fãs falam, para com isso, pelo amor de Deus. Chega. Tá ligado? Porque eu era sempre assim, tipo, como é que pode você não estar mais com uma pessoa, você estar vivendo com outra pessoa e ficar o povo falando, falando, falando. Ou dentro de casa, o povo falando. Tá ligado? Aham. Meus amigos, e aí, tu já escutou? Eu digo, já escutou o quê? Já escutou o quê? O quê? Eu tô trabalhando aqui, escrevendo um negócio aqui. Você quer que eu vá escutar o quê? Pra dizer o quê é a tua? Opinião é o quê pra tu? Não tem pra quê, tá ligado? Então... Eu sei, eu entendo o que você tá falando, amiga. Eu entendo super.